Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é uma resenha da linha completa Proteção Urbana de Cuidados com a Pele da Ruby Rose, que tem o sabonete, o tônico, o hidratante, a bruma, tá? Eu tenho todos os produtinhos aqui, vou aplicar aqui na minha pele, falar os ativos deles, pra que serve, como usar, a ordem e tudo mais. Então se você quer saber, continue assistindo esse vídeo, não esquece de deixar muito, muito like, tá? Não esquece também de se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E me seguir lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, acompanhar as dicas e truques de make que eu posto por lá, tá bom? No TikTok também e no Kawaii também, tá? É tudo arroba Deborah Freitas Off, então vamos ao vídeo. Então, amores, já faz, eu acho que mais de dois meses que a Ruby Rose me mandou esse press kit aqui, ó, essa caixa gigante, com a linha completa de proteção urbana, de cuidados com a pele. E eu tô querendo trazer a resenha pra vocês, só que acaba enrolando, porque eu estou me dedicando muito pros vídeos lá pro Instagram e tudo mais, Mas aí acabou que até hoje eu não tinha trago. Mas, ó, veio todos os produtos aqui, tá? A gente vai aplicar. Tem alguns produtos que eu já usei, tá? Que eu já tenho uma opinião formada, outros que eu vou usar aqui junto com vocês, mas vamos falar de todos os produtinhos. Na caixinha veio esse manual aqui do skincare, olha, falando de cada produto pra que serve, pra que essa linha foi feita e tudo mais. A própria linha já diz, né, proteção urbana. Então a Ruby Rose lançou essa linha com potentes ativos e antioxidantes que ajudam a proteger e reparar a pele, tá? A poluição urbana, também dos raios ultravioletas, do estresse, do dia a dia e tudo mais, tá? Então, mara, né? Eles me enviaram a linha completa com seis produtinhos. Se eu não me engano agora, eles já lançaram até o Balmy, tá? Que eu ainda não tenho. Mas tem o sabonete, proteção urbana, sabonete em gel, limpeza facial, o tônico facial revitalizante, tem a máscara facial, mais exfoliante, tem o cero, facial antioxidante, o gel hidratante facial e a bruma, tá? Bruma facial hidratante. Então, amores, essa linha da Ruby Rose é 100% vegana, não é testada em animais pra todos os tipos de pele e o que eu achei legal é que a embalagem pode ser reciclada, né? Que é mara. É dermatologicamente testada e a fórmula, ela é 100% livre de parabenos e silicones, que é muito bom pra nossa pele. Então, amores, eu vou começar usando o sabonete gel de limpeza facial. Ele limpa profundamente, remove a poluição e purezas e auxilia a remover a maquiagem. Nogue a pele, revitaliza, purifica, hidrata e acalma. Combate os radicais livres e promove luminosidade na pele. E contém mais chá verde, pepino e algas marinhas, tá? Ele vem nessa embalagem aqui, que tem quantos ml? 100 ml de produto, ó. Tem bastante produto, não é pequenininho. E vamos ver a textura dele aqui na minha mão. É uma textura tipo em gel mesmo, ó. Tá vendo? Parece um gel até de cabelo, gente, a textura dele. É bem diferente. Agora eu vou molhar meu rosto e vou aplicar ele aqui junto com vocês. E o modo de uso dele é o seguinte, gente, ó. Aplique o produto sobre as mãos úmidas. Esfregue até obter uma espuma cremosa. Depois, aplique no rosto, massageando suavemente em movimentos circulares. Enxágue em seguida com água abundante. Então, primeiro você aplica na mão úmida, ó. Vou aplicar essa quantidade aqui. E esfregar até obter uma espuma. Ó, tô esfregando aqui. O cheirinho, gente, é muito gostoso. Tipo, um cheiro de pepino mesmo. Um cheiro, assim, de limpeza. Ó, agora vou aplicar no rosto. Massageando com movimentos circulares. Ai, que cheirinho gostoso, gente. Muito bom a aplicação dele, ó. Muito gostosa. Ele faz leves espuminhas, tá vendo? E o interessante é que ele ajuda a remover a maquiagem também, né? Vou testar depois dele pra lavar o rosto depois que eu remover a maquiagem. Não arde o óleo. Muito cheirosinho. Maravilhoso. Agora vou enxaguar e já volto. Voltei, amores. Olha só essa pele, gente. Eu amei, amei, porque ele limpou. Deu uma sensação muito boa de limpeza. Mas não deixou a sensação de pele ressecada, de pele seca. Pelo contrário, ó. Parece que deu até um vício na minha pele. Parecendo que limpou e hidratou. Então é maravilhoso. O cheirinho suave, muito bom. Esse sabonete deixou a minha pele com a sensação de refrescância, gente. Sensação muito gostosa. Agora vamos para o próximo passo, que vai ser o tônico facial revitalizante. E os benefícios desse tônico são desobstrui os poros e remove o excesso de oleosidade. Remove a poluição, promove sensação de frescor e toque aveludado. Auxilia na minimização dos poros e linhas finas. Deixa a pele luminosa e com viço. E toda linha, gente, contém mais chá verde, pepino e algas marinhas, tá? O modo de aplicar ele é você aplicar no algodão uma quantidade generosa e aplicar na pele. E eles até sugerem você aplicar depois do sabonete pra auxiliar na limpeza, né? Então eu vou aplicar aqui, ó. Uma quantidade generosa. Ele é bem liquidozinho. O cheirinho é mais adocicadozinho, muito gostoso. Mas é praticamente o mesmo cheiro, tá? Eu vou aplicar aqui, ó. Mais dando essas batidinhas. Tá vendo? E aqui do outro lado também. Gente, não arde o olho, ó. Se eu não me engano, ele não contém álcool. Porque tem uns tônicos que contém álcool e arde que só o olho, né? Quando aplica próximo. Esse aqui não tá ardendo o olho. Tônico aplicado. E olha só, gente. Não saiu quase nada de sujeira, ó. O sabonete limpou muito bem a minha pele. Praticamente nada. Tô chocada. E essa embalagem aqui contém 120ml de produto, tá? E fala pra você agitar antes de usar. Eu ainda estou sentindo uma sensação de molhadinho. Então eu tenho que esperar uns minutinhos pra sua pele absorver bem. Prontinho, gente. A pele já absorveu, ó. Gente, a sensação que esses produtos deixam na pele, vocês não têm noção, não. É uma sensação muito gostosa, muito refrescante. O cheirinho, delícia demais. Sério, estou amando fazer esse vídeo aqui desses cuidados com a pele. Estou me sentindo maravilhosamente. Agora vamos para o próximo, que é a máscara, tá? A máscara facial mais esfoliante. Ela vem nessa caixinha, ó. Verdinha com branco. Amei a vibe desses produtos verdinho com branco. Ela é a máscara facial mais esfoliante, antipoluição, detox e iluminadora, tá? E ela contém argila branca, chá verde e algas marinhas. Mais semente de damasco. A embalagem dela, ó, é toda verdinha, tá vendo? Vem aqui as informações sobre o produto e tudo mais. 50 gramas de produto. E ela é indicada a usar de duas a três vezes na semana, tá? Não é indicada a usar todos os dias. Os outros produtos vocês podem usar todos os dias. E a argila branca, gente, ela limpa e absorve a oleosidade sem ressecar e promove hidratação intensa, tá? A semente de damasco, ele é um esfoliante natural, proporciona uma esfoliação suave na pele e auxilia no processo de remoção de células, retirando fisicamente a camada das células mortas da pele. Eu vou colocar um pouquinho da máscara aqui, ó, na minha mão pra gente ver a textura dela. A branquinha com as esferazinhas de semente esfoliante. Olha a textura dela. Agora eu vou aplicar essa máscara aqui no meu pincel. pra mim aplicar no rosto, tá? Pra não ser com a mão. Fala pra você aplicar nas áreas desejadas do rosto, sem aplicar muito próximo do olho, tá? Evita a área dos olhos. Então eu vou aplicar aqui. Só depositar ela, depois eu vou vir com a mão, fazendo os movimentos pra esfoliar. E agora eu vou massagear minha rosta aqui, ó, pra fazer a esfoliação. E as esferinhas dela, gente, você sente mesmo, tá, esfoliando. Não é aquelas esferinhas bem... assim, que tipo de sobe, sabe? Que você nem sente. Não, você sente as esferinhas durinhas. Então você se sente esfoliando mesmo, tá? Então eu vou esfoliar aqui meu rosto e fala pra deixar agir 15 minutos na pele, tá? Não precisa colocar muita força, tá, na hora de esfoliar. É movimentos suaves, tá? Movimentos circulares, assim, ó. Aí você se concentra mais na área onde você tem poros, onde tem cravinhos. Aqui no queixo e deixe agir por 15 minutos. Voltei depois de 15 minutos, o tempo de ação da máscara e minha pele está, assim, super sequinha, ó. Sequinha, sequinha. Fica com aquela sensação endurecida, né? Agora eu vou enxaguar com água morna e volto. Que sensação maravilhosa, gente, sério. Meu nariz aqui, ó, tá super lisinho. Pele super lisinha, macia. Não é aquele esfoliante que machuca a pele, que irrita também, não. Minha pele está maravilhosa. E o que eu achei engraçado é que na hora que você coloca água no rosto, você sente que parece que a máscara vira um hidratante. Ela fica super maciazinha com a textura de hidratante. Achei isso bem interessante. E a sensação que eu tenho é que ela limpou, tirou as células mortas, deixou minha pele super limpinha, lisinha. E ainda sinto uma sensação de hidratação, sabe? Uma sensação muito gostosa. Então, amei demais. E agora vamos começar os passos da hidratação, né? E a validade desses produtos, gente, vai até 2023, tá? Então, a validade está bem legal, né? E esse gel hidratante facial, ele tem textura leve, não oleosa, rápida absorção, promove maciez a pele, livre de parabéns, possui ação antioxidante, tá? Ele é antioxidante e revitalizante. Vamos ver a textura dele aqui, ó. Já está até saindo um pouco. Ele tem essa textura, ó, de cremezinho, meio gel. Tá vendo, ó? Textura muito boa. E aqui fala pra você aplicar, gente, no rosto, evitando o contorno dos olhos e lábios. Não sei porquê, né? Mas fala pra você aplicar, esperar a pele absorver. Ó, ele tem a textura de gelzinho mesmo, ó. Fica até transparente, tá vendo? Então, eu vou evitar aqui o contorno do olho e da boca. Nossa, sensação muito gostosa. O cheirinho é aquele cheirinho refrescante, parece que é de pepino. Muito gostoso o cheirinho dessa linha, gente. É perfeita. Ó, apliquei aqui e agora vou esperar a minha pele absorver. Voltei, amores. Minha pele absorveu o produto rapidinho, ó. Está bem sequinha a minha pele, não fica com sensação de grudento. A pele absorve rapidinho. E olha o vício que esse hidratante já deixou na minha pele, ó. Sensação super de hidratação e pele sequinha. Aplicamos o hidratante, agora vamos para o sérum facial antioxidante. Ele vem nessa caixinha aqui. E ele é verdinho, ó. Contém 30ml de produto. E a embalagem dele é de vidro, ó. Vidrinho. Fosquinho. A embalagem é super fofa. E tem o conta-gotas aqui, né? Os benefícios dele é textura leve, não oleosa, hidrata, revitaliza a pele, combate os radicais livres, protege contra o envelhecimento precoce e poluição, tá? Ele revitaliza e protege. Maravilhoso, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do produto. Então eu vou aplicar o sérum aqui, ó. A textura dele. E no modo de usar, não fala para você evitar a área dos olhos e boca, tá? Fala para você aplicar no rosto todo. Massagear. E é indicado você usar ele duas vezes por dia, tá? De manhã e à noite, depois que você lava o rosto. Ó. A textura dele. Achei a textura dele líquida e meio tipo de gelzinha, sabe? Depois eu vou colocar um pouquinho na mão para a gente olhar. Ó. Ele fica bem molhadinho na pele. Agora esperar uns minutinhos para a pele absorver. Vou colocar uma gotinha dele aqui na minha mão. Para a gente ver bem a textura dele, ó. Ó. Coloquei a gotinha dele. E ele não tem a textura só líquida. Ele tem uma textura tipo meio que gelzinho. É meio gelzinho, tá? A textura dele. Ele é líquido, mas não tem aquela textura de aguinha, sabe? É líquido com textura de gelzinho, um pouco mais grossinha. Muito gostosa a sensação, a textura dele. Ó. Nesse tempinho que eu falei para vocês, a pele já absorveu quase todo o produto. A pele já absorveu e meu rosto está bem sequinho, ó. Não tem sensação de grudentinho. E o vício está maravilhoso. O vício de pele limpa e hidratada. Olha que vício lindo. Estou sentindo a minha pele super hidratadinha. Um cheirinho maravilhoso. Apaixonado, gente. E agora, para finalizar, vamos aplicar a Bruma Facial Hidratante. Ela vem nessa caixinha. E ela vem nessa embalagem que contém 120ml. Ela é bem compridinha. Tá vendo? Os benefícios dela é que ela é um produto versátil, oferece muitos benefícios. Auxilia na fixação da maquiagem, oferece um glow natural, rica em fitoestratos antioxidantes, protege a pele do envelhecimento precoce, estresse e poluição. E ela tem também um ativo pantenol, que é conhecido como provitamina B5. Auxilia na hidratação, suavização e reparo da pele. Mara, né, gente? Então, ela tem aí esse benefício que ela hidrata e ela ainda ajuda na fixação da maquiagem. Então, você pode aplicar só para hidratar. Você pode aplicar antes da maquiagem e depois para fixar, tá? Fala até aqui, ó. Pode ser usada antes da make para preparar a pele e depois para prolongar a duração da make. E deixar com o aspecto mais natural, gente. Então, é maravilhoso, né? Fala para agitar antes de usar e aplicar com os olhos fechados, com a distância de 25 centímetros, tá? Então, aqui, ó. Apliquei. Não aplique ela com os olhos meio abertos, então já abre na hora que você aplicar, porque arde os olhos, tá? Então, esse aí é um ponto que eu não gostei muito nessa bruma. Eu apliquei, já abri o olho e ela ardeu. Então, por isso que eu estou com o olho mais fechadinho aqui. Agora, eu vou abrir e olha como ela deixa a pele. Ela não é aquele jato que encharca o seu rosto, tá? É aquele jato bem suave, que só dá uma umedecida na pele. O cheirinho é maravilhoso. Minha pele já absorveu a bruma e está assim, ó. Super sequinha, super hidratada. Que pele maravilhosa, gente. Olha a diferença de quando eu iniciei esse vídeo pra agora. Olha o visto dessa pele. Que pele mais linda. Estou muito apaixonada nessa linha, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Tentei falar bem de cada produtinho, tá? Me diga aqui nos comentários se você já tem algum desses produtos. O que vocês acham, tá? E eu achei legal, gente, que nesse manual aqui eles têm ideias de como você reutilizar a embalagem dos produtos. Olha que fofura. E lembre-se que não é apenas esses produtos que vai salvar a sua pele, tá? Você tem que tomar bastante água, se alimentar bem, remover a maquiagem antes de dormir, tá? Então é vários cuidados aí também pra você ver a real diferença na sua pele. Você tem que ter todo, é um conjunto, né, gente? É cuidar de dentro pra fora e de fora pra dentro. Então, assim, tô muito, muito apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito, muito like, se inscrever e me seguir lá nas outras redes sociais, tá? Assista esses outros vídeos que vão aparecer aqui também. Beijo e até a próxima!